Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me digam tudo, não escondam nada, estamos sim aqui ao vivo. Canal Consignado Inteligente num clima um pouco mais tenso, né? Pra você que tá chegando aqui, acompanha as lives políticas que a gente tá acostumado a fazer, acompanha aqui as dicas financeiras que a gente traz também. É uma live diferente e eu esperei um pouco pra fazer, apesar de alguns pedidos, né? Estarem acontecendo, o pessoal vai falando, Thiago, qual que é a sua opinião em relação à guerra? O que tá acontecendo? Vocês sabem, o grande público nosso é o aposentado pensionista. E muitos estão meio por fora nessa situação toda. E eu parei, pensei, olhei, analisei, estudei um pouquinho. E eu ia fazer um vídeo exatamente igual ao que eu vi a minha amiga. Bárbara, te atualizei fazendo no YouTube. Então, eu falei, eu preciso trazer esse vídeo, porque com esse vídeo eu respondo todas essas questões do meu pessoal aqui no canal Consignado Inteligente. Então, te peço que você assista com bastante atenção, principalmente se você não está entendendo o que tá acontecendo lá em Israel, a questão da Palestina, do Hamas. Nós vamos explicar tudo isso aqui, tá? O Hamas é bonzinho, o Hamas é o demônio. Você vai entender tudo isso aqui, vai tirar suas conclusões. E eu quero o seu comentário aqui na live, me falando de onde você tá assistindo, se você tem o entendimento dos motivos que estão ocasionando a guerra, dos motivos pelos quais essa guerra aparentemente nunca termina. E se você quer fazer o seu desabafo, a sua colocação, você fala que eu vou te dar vez e voz aqui no canal Consignado Inteligente, tá? Então, por isso é muito importante que você chegue deixando o seu joinha pra avisar o pessoal aí que a gente tá fazendo esse resumo. Eu vou falar da relação dessa guerra lá em Israel com o cenário político brasileiro, tá? Vou fazer a ligação de elos aqui, porque muita gente fala, pô, legal, tá, o pessoal tá lá, mas o que o brasileiro tem a ver com isso, além dos brasileiros que lá estão, né? E além de ser muito triste o que tá acontecendo, de ser aí explicitado pelas redes sociais, eu acho que nunca houve uma guerra tão explicitada em rede social, vi um nenenzinho enrolado num pano com um monte de granada pendurada, uma coisa realmente absurda, senhorinhas, né, sendo colocadas como vítimas de bullying ali em praça pública, mulheres sendo estupradas, realmente coisas muito fortes acontecendo, mas eu acho que sempre aconteceu. O problema é que não era tão explicitado, tão mostrado como tá sendo feito nesse momento em que as redes sociais governam o mundo, vamos dizer assim, ditam, né, pautam o mundo, e chega aqui o Emerson Novo aqui, prazer, revelo, Deus abençoe, né, seja bem-vindo, faça o seu comentário, tá bom, gente? Esteja aqui com a gente que a gente vai ver o que a Bárbara te atualizei traz, ela explica desde a origem de tudo, bem simples, tá? É um vídeo bem curto pra gente sintetizar, a Dilma chegou aqui também, seja bem-vinda, faça como eles, tá? Interaja com o nosso conteúdo aqui. Vamos assistir, prestar atenção, ela coloca de uma forma bem simples, nada de bancar o inteligentão aqui, porque tem muita gente que está boiando, né? Pensa, de repente, poxa, numa terça-feira comum começou um envio de míssil, né, no meio de uma festa que estava tendo em Israel, o que estava acontecendo, o que que isso representa pra nossa pátria aqui no Brasil, e pra nossa humanidade em geral. Bárbara, Bárbara, traga pra gente todas as suas informações, querida. Ela estudou muito e traz aqui um resumo muito, muito bem feito, tá? Muito bem feito dentro de toda a simplicidade que ela traz e que a leva ao sucesso que tem o canal dela, o Bárbara te atualizei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal da Bárbara também e se inscreva aqui no canal Consignada Inteligente. Vou começar esse vídeo com a frase mais apropriada que eu encontrei. Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam a vergonha e as melhores pessoas perderam a esperança. Você já deve ter visto muita coisa sobre o tema até agora, como eu também vi. Mas como tudo é confuso e se trata de muita informação, eu decidi resumir a história pra que você entenda, em definitivo, os fatos que rolaram para que a situação chegasse até aqui. E uma vez entendida, eu vou contar como que o mundo tá reagindo a isso. Como que o Brasil tá reagindo a isso? E olha, tem coisa que não dá pra simplesmente dizer que foi no calor do momento. Fica até o final do vídeo que você vai entender o porquê dessa expressão e se chocar com ela. Antes da gente comentar o que aconteceu no sábado passado, eu vou ter que te contar uma história. Vamos começar lá atrás, muito lá atrás, nos tempos de Abraão. Abraão tinha origem semita e vivia em uma cidade suméria há mais ou menos 2 mil anos antes de Cristo. Na época era comum os sumérios adorarem vários deuses, que em troca retribuíam com presentes e graças. Mas Abraão foi aquele que Deus foi falar diretamente, dizendo pra ele sair da cidade rumo a uma nova terra, onde ele fundaria uma nova nação. Então Abraão pegou sua esposa, familiares e servos e partiu rumo a essa nova terra. Abraão foi pra Canaã. Ao chegar em Canaã, ele se deparou com uma terra deserta e não conseguindo se estabelecer por lá, ele continuou andando rumo ao Egito. Após uma passagem meio que turbulenta por lá, Abraão acaba por retornar pra Canaã, a terra prometida. E dessa vez sim consegue se fixar e começar o que podemos chamar de povoado, através do comércio de animais e relações com outras pessoas. Durante um tempo longo, Abraão viveu bem em Canaã. Porém, até esse período da história, Abraão não tinha conseguido ter filhos, o que pra época era uma espécie de maldição, já que os filhos eram vistos como um sinal de prosperidade. Com o passar do tempo, sem conseguir engravidar sua esposa, Sara, a mesma decide que Abraão deveria ter um filho com uma de suas servas, para que a linhagem de Abraão prosseguisse. E assim aconteceu. Abraão engravidou uma serva de Sara e nasce seu primeiro filho, Ismael. Tempo após o nascimento de Ismael, o improvável acontece. Sara acabou engravidando. E assim nasce Isaac. Após o nascimento de Isaac, Sara disse a Abraão que tanto a serva quanto Ismael deveriam ser expulsos, porque Ismael, como filho mais velho, seria o herdeiro beneficiado da herança de Abraão. E assim foi feito. É importante conhecer essa parte da história, porque Ismael acabou formando o povo ismaelita, que são o povo árabe, e Isaac deu origem ao povo hebreu. Bom, Isaac teve um filho chamado Jacó, que por sua vez teve 12 filhos, e esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. Nessa época, os hebreus começaram a denominar-se israelitas. Após um longo período de seca, algumas dessas tribos decidiram migrar para o Egito. E aqui eu vou resumir muito essa parte da história, senão a gente não vai avançar. Mas o povo hebreu, ou israelita, que chegou ao Egito, acabou escravizado pelos egípcios. Esse período de escravidão foi longo, chegando ao fim com a vinda de Moisés, que também foi procurado diretamente por Deus, para que ele levasse seu povo de volta para Canaã, a terra de Abraão. E assim mais uma vez foi feito. Príncipe do Egito. Todo mundo assistiu, né? Porém, quando o povo hebreu retornou para Canaã, não havia apenas as demais tribos de Israel que por lá ficaram. Muito tempo se passou e outros povos fixaram moradia naquelas terras, como os filisteus e os cananeus. E aí, guerras e conflitos aconteceram durante um longo período, até que os israelitas conseguiram retomar uma parte grande da cidade e novamente dividi-la entre as 12 tribos de Israel. Assim pararam as tretas? Não. Não porque as 12 tribos também começaram a brigar entre si. E para que os conflitos fossem mediados, eles pediram ao profeta da época, Samuel, que ascendesse o rei das tribos de Israel, para que os conflitos terminassem. E assim, Samuel nomeia Saul, que se torna o rei das 12 tribos de Israel. E após a morte de Saul, Davi chega ao trono. A história de Davi é bem longa, mas o que precisamos frisar aqui é que foi no reinado de Davi que Jerusalém foi estabelecida como a capital do reino. Após a morte de Davi, seu filho Salomão chega ao reinado. O rei Salomão foi aquele conhecido por toda a história como o mais sábio de todo o mundo. Foi no reinado de Salomão que foi construído o primeiro templo em Jerusalém para que os hebreus, ou israelitas, pudessem contemplar Deus. Só que após a morte de Salomão, as coisas voltaram a desandar. E assim, o reino foi dividido meio, dando origem ao reino de Israel e ao reino de Judá. Temos após a divisão, muitas tentativas de invasão. O Império Babilônico aparece e consegue derrotar os dois reinos, conquistando assim toda a terra de Canaã. Após essa invasão em 587 a.C., o rei Nabucodonosor determina a derrubada completa do templo sagrado de Jerusalém, levantado por Salomão, e leva a maior parte da população como prisioneiros e escravos para a Babilônia. Esse período ficou conhecido como Cativeiro Babilônico. E foi nessa época, nesse Cativeiro, que os povos hebreus se uniram para que a sua cultura e as suas crenças fossem mantidas em meio a tantos povos distintos, já que, na época, a Babilônia era o reino mais desenvolvido da Terra. Algum tempo após o início do Cativeiro Babilônico, Ciro, o Grande, da Pérsia, invade a Babilônia. Ciro derrota Nabucodonosor e se torna dono de Canaã, mas decide libertar o povo hebreu sem implicar com as suas crenças. E assim, eles retornaram para Canaã e começaram a reconstruir a cidade, além do templo de Jerusalém. Nessa época, Canaã passou a se chamar Província Persa de Judá, e o povo que lá habitava passou a ser chamado de judeu. Os mais velhos e mais sábios sobre os ensinamentos de Deus passaram a ser chamados de rabinos e retransmitiam os conhecimentos para os demais. Mais um tempo depois, vem Alexandre o Grande, que começa a sua expansão e derrota os persas e passa a ser o novo dono de Judá. Essa invasão grega teve o apoio dos judeus, que naquela época se desenvolveram politicamente, conseguindo determinar suas próprias leis, baseadas nos mandamentos entregues por Moisés lá no Monte Sinai. E assim, tudo foi correndo bem até a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C. O Império Romano vinha se desenvolvendo e se expandindo por todo o mundo. Invadiram a Grécia e foram tomando todas as regiões, até que no ano 63 a.C. eles conquistam Canaã, na época chamada Província de Judá, e que após a invasão romana passou a se chamar Província Romana da Judéia. Abalados com a expansão e o domínio romano sobre suas terras, conflitos e tentativas de resistência se tornaram comuns, até que em 70 d.C., para frear as revoltas do povo judeu, o Império Romano decidiu não só combater, mas por fim a resistência, derrubando o Templo de Jerusalém. Já em 132 d.C., o Imperador Romano Adriano acaba com Jerusalém e expulsa o povo judeu. Uma perseguição brutal começa fazendo com que os judeus saíssem de Canaã, fugindo para outros lugares da terra, o que ficou conhecida como a Diáspora Judaica. Expulsos, muitos judeus foram para a região do Irã, mas a maioria se espalhou pela Europa e lá ficaram por um longo período. E aqui eu vou dar um pause na história de Israel para que você entenda onde a Palestina entra no enredo. Então, eu acabei de contar para vocês que o Imperador Romano Adriano perseguiu os judeus até saírem de Canaã, renomeada de Judéia pelos Romanos, certo? Beleza! Esse mesmo Imperador Adriano, com a expulsão dos judeus, recebe outros povos para habitarem aquelas terras. Muitos descendentes dos antigos cananeus, e rebatizou a terra como Síria-Palestina. Mas a escolha do nome Palestina não foi aleatória. Palestina em latim seria Peleshit, em hebraico. E Peleshit significa Filisteu. Logo, Palestina, terra dos Filisteus. E só para contextualizar direitinho, desde os tempos bíblicos, os Filisteus são tipo inimigos dos israelitas. Então, o Imperador Adriano fez isso para humilhar mesmo o povo judeu expulso. Nos tempos atuais, foi tipo sacanagem para fazer doer, já que os judeus ousaram se rebelar contra o Império Romano. Não se sabe exatamente quando o povo da Palestina se converteu ao islamismo, se foi antes ou após o início das cruzadas. Mas isso é só um detalhe histórico. Portanto, podemos dizer com toda tranquilidade que o povo palestino não tem culpa de nada que rolou. Foram chamados para habitar uma terra e lá cresceram e multiplicaram. Dito isso, nunca existiu um país chamado Palestina. Após o que eu contei para vocês, a Palestina passou a ser uma região nomeada por Adriano. E assim foi por um bom tempo. Ao longo dos anos seguintes, a região foi tomada por vários impérios diferentes. Eram travadas guerras e o vencedor levava a terra. Até o meio do século XVI, com a chegada dos turco-otomanos, do Império Otomano, que dominaram a região e se tornaram os donos das terras de Israel. Até meados de 1920, que foi quando o Império Turco Otomano caiu, após a Primeira Guerra Mundial, e a região passou a ser controlada pelos britânicos. Os ingleses tinham interesse na região porque eles acreditavam que era uma região cheia de petróleo, mas não era. Então, o local passou a ser um problema, porque tinham muitas regiões, até mais interessantes políticas e economicamente, que demandavam atenção. Logo, o que fazer com essas terras? Bom, no começo da solução, eles fizeram esboço de mapa com divisões de terra e começaram a entregar para as famílias dos sheikis. E é aqui que eu preciso entrar com um outro detalhe histórico sobre como os judeus estavam tentando se reorganizar para voltarem a ser um povo de uma terra. Vamos falar do movimento sionista. Iniciado no século XIX, o movimento sionista teve como fundamento o direito do povo judeu habitar sua própria terra, seu próprio estado, ter o seu país, para que assim os judeus pudessem estar em segurança. E essas terras deveriam ser preferencialmente na região da Palestina, porque você lembra? Terra prometida a Abraão. Mas continuando, quando os britânicos estavam dividindo as terras entre os sheikis, os judeus pediram à Liga das Nações uma terra para poder ser sua pátria. E assim ocorreu o Acordo de Balfour para a construção do Estado judeu, desde que a construção do Estado não interferisse nos povos não-judeus que viviam por ali. Com isso, na década de 20, uma migração de judeus começa de volta à região, o que irritou bastante os povos árabes, já que os judeus que tinham dinheiro estavam comprando suas próprias terras. Ah, e os povos árabes também não eram melhores amigos dos judeus, né? Os britânicos prometeram terras para os judeus. Mas eles também prometeram para os árabes, que ao enxergarem a migração judaica para as terras, tomaram a situação como uma tentativa de colonização dos britânicos e dos judeus. Os árabes disseram que, por direito, a terra era da Palestina. E aí os conflitos começaram. Acordo de Balfour emperrado. Entre 1936 e 1939, revoltas árabes aconteceram contra britânicos e judeus. E foi assim que, para acabar com o conflito, foi publicado o Livro Branco. O plano era inserir árabes e judeus no governo de forma proporcional à quantidade de habitantes que existiam na Palestina. E em 10 anos, cada um poderia ter o seu Estado próprio. Só que em 1939, a perseguição aos judeus pelo mundo aumentou bastante com a ascensão do... E poucos meses depois da publicação do Livro Branco, a Alemanha invadiu a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial e o povo judeu foi a maior vítima do conflito. Então, eu não preciso nem falar aqui o que aconteceu, porque todo mundo sabe da tragédia que foi. Mais de 6 milhões de judeus perderam suas vidas no capítulo mais maléfico da história da humanidade. Após a Segunda Guerra e somado todo o contexto do que sofreram, a ideia do Estado judeu ganhou força. Em 1947, a ONU publica um plano de partilha da região, entre judeus e palestinos. E a região ficou dividida desse jeitinho que você está vendo no mapa, tá? Amarelo para a Palestina e azul para Israel. Os judeus aceitaram a divisão, mas os palestinos não. Eles alegaram que perderam território e que a divisão desse território diminuiu a quantidade de suas fronteiras. Além disso, havia disputa por Jerusalém, sagrada tanto para judeus como para palestinos, assim como para cristãos. De imediato, os caras pensaram em dividir Jerusalém no meio, em Oriental e Ocidental. Não deu certo. Depois, eles pensaram em não dar Jerusalém para ninguém, para ser de todo mundo. Só que também não deu certo. Só que assim, hoje, para todos os efeitos, Jerusalém foi dividida entre Oriental e Ocidental. O que eu vou comentar novamente mais para frente. Após toda a tensão da guerra, uma solução para isso era o que os britânicos mais queriam. E mesmo que a Palestina não concordasse com a divisão feita pela ONU, em 1948, Israel declara sua independência. Só que no dia seguinte, no outro dia mesmo, Egito, Líbia, Síria, Jordânia e Iraque declararam guerra ao recém-criado Estado de Israel, além de não reconhecê-lo como um Estado independente. A guerra dos árabes contra Israel terminou em 1949 com a vitória de Israel. Após essa primeira guerra, mais de 750 mil árabes deixaram suas terras. por que foram expulsos, por que... Para você que está chegando agora, muita gente chegando aí, entendendo muito bem, não viram a introdução do vídeo, nós estamos contextualizando a guerra entre israelenses e palestinos. Está acontecendo, e você está vendo isso no jornal, e tem muitos intelectuais que ficam aí, nossa, e você já não entendeu o começo disso. Então, como que você vai entender o contexto? Eu resolvi fazer esse vídeo para pegar o contexto histórico do que acontece, e aí veio a Bárbara Te Atualizei e fez um vídeo antes do que eu ia fazer, e ela fala exatamente a mesma coisa. E como eu trago sempre os vídeos da Bárbara aqui, porque eu sou um grande fã do trabalho dessa menina, ainda não a conheço pessoalmente, mas quem sabe um dia a gente traga ela aqui no canal para bater um papo, e ia ser muito legal. Eu estou repassando o vídeo que ela fez no canal do Te Atualizei, para vocês entenderem. Então, ela está explicando todo o desmembramento, desde o nascimento dos filhos de Abraão, do Ismael e o Isaac, que foi um para o lado do Irã e o outro para o lado dos hebreus, ficou um pelo lado árabe e o outro pelo lado dos israelenses, dos judeus. E para você entender por que aquilo ali vive em pé de guerra, é um verdadeiro barril de pólvora. Por que será que aquele povo não tem paz? E o que isso interfere aqui na nossa vida no Brasil? Então, você chega, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Quer ajudar o canal? Está aí o Pix aí embaixo, para quem quiser ajudar o canal. Muita gente reclamando que não consegue ser membro, porque não tem cartão de crédito e tudo mais. Está aí o Pix, 288-884-02861. Você manda quanto você quiser, esse dinheiro vai ser revertido para o próprio canal e para os objetivos do canal, que são maiores, né? Esse canal que defende os aposentados e pensionistas no geral, mas que defende um Brasil limpo, transparente também como base, tá bom? Sejam bem-vindos. A gente está aqui contextualizando. No final, eu vou vir comentando tudo isso que a Bárbara está passando para todos vocês. Segue, Bárbara. ...que ficaram com medo de... ou porque quiseram sair. Assim como a expulsão dos judeus ficou conhecida como diáspora, A saída do povo árabe após a guerra ficou conhecida como Nakba, que em árabe significa catástrofe. Em 1964, foi fundada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que tinha como objetivo recuperar as terras palestinas e o retorno do povo que tinha saído de lá. A figura mais famosa da organização era Yasser Arafat, criador do Fatah, um grupo feito para negociar com Israel em busca do Estado laico palestino. Após a saída dos árabes, mais judeus migraram para Israel. E a coisa foi entrar num grau crítico em 1967, com o início da Guerra dos Seis Dias. Porque durou seis dias. Percebendo uma movimentação dos egípcios em suas fronteiras, Israel não pagou para ver e atacou os aeroportos militares do Egito, destruindo a sua frota aeronáutica. Na sequência, as tropas israelenses invadiram a Península de Sinai e a Faixa de Gaza, que eram territórios egípcios, deixando assim seu inimigo mais poderoso neutralizado. Na sequência, Ciri e Jordânia atacaram Israel, que respondeu o ataque e invadiu esses países. Foi nessa época que Israel fixou algumas moradias na área da Cisjordânia e que causam polêmica até os dias de hoje. Com a vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias, o seu território aumentou bastante. A Liga Árabe repudiou os ataques e diz que Israel não tinha motivos para atacar o Egito. Em resposta, Israel disse que o Egito estava descumprindo acordos e que só atacou para se defender. Temos agora um período de paz? Não. Em 1972, nas Olimpíadas de Munique, 11 membros da equipe olímpica de Israel foram feitos reféns por oito terroristas palestinos. O resultado foi a morte de cinco atletas e seis treinadores israelenses, além de cinco terroristas. Em 1973, no Dia do Perdão, uma das datas mais importantes para os judeus estoura a Guerra de Yom Kippur, onde Egito e Síria fazem um ataque surpresa a Israel. Vinte dias depois, Israel derrota ambos. Mas, em 1979, a esperança renasce, já que Israel e Egito, enfim, assinam um acordo de paz em meio aos protestos do mundo árabe. Tanto o presidente do Egito quanto o primeiro-ministro de Israel à época dividiram o Prêmio Nobel da Paz pelo ato. Assim, o Egito se torna o primeiro país árabe a reconhecer Israel como Estado e Israel devolve o Egito à Península de Sinai. Tudo bem agora na história? Não. Já que, em 1981, o presidente do Egito foi assassinado por radicais que não se conformavam com o acordo de paz. E é nesse ponto da história, após o assassinato do presidente egípcio, dentro da década de 80, que nascem dois grupos radicais para lutar contra Israel. Hamas e Hezbollah. O Hezbollah foi criado na Guerra Civil Libanesa. Já o Hamas foi criado em 1987, durante a primeira rebelião de palestinos, que tinha como objetivo combater Israel. Essa rebelião ganhou o nome de Intifada e estourou após um acidente entre um caminhão e um ônibus que transportava trabalhadores palestinos. Teve quem não enxergou aquilo como um acidente. E pronto, era a gota que faltava. Dessa forma, bases israelenses foram atacadas por quase seis anos. O que deu fim a essa primeira Intifada foi a assinatura do Tratado de Oslo, onde Yasser Arafah, líder dos palestinos, e o primeiro-ministro israelense, assinaram um acordo de paz. Um ano antes da assinatura do Tratado, a OLP reconheceu Israel como um Estado e Israel reconheceu a OLP como o representante do povo palestino. O Acordo de Oslo determinava a retirada militar da faixa de Gaza e da Cisjordânia, deixando as terras sob controle dos palestinos para que, enfim, a Palestina tivesse o seu próprio Estado. Em 1994, chegou a vez da Jordânia também reconhecer Israel como Estado, se tornando o segundo país árabe a fazê-lo. Tudo parecia bem, até que em 1995, esse primeiro-ministro israelense foi assassinado por um judeu que não concordava com a assinatura do Tratado de Oslo. Cara, estava tão perto. Após isso, os movimentos de paz não seguiram adiante. Já nos anos 2000, uma nova Intifada começa após a visita de Ariel Sharon, um político israelense, à Esplanada das Mesquitas, que é um lugar sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. Mas o cara ter ido lá foi encarado como uma afronta, desencadeando o conflito que terminou só em 2005. Já em 2017, o Hamas tentou novamente uma terceira Intifada, dessa vez porque Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Só que essa tentativa não chegou nem perto das proporções das outras duas. E o que pegou é que após a Guerra dos Seis Dias, Israel retomou o controle de toda Jerusalém. Mas reconhecer a capital de Israel em Jerusalém é assumir que ela também não vai poder ser a capital do Estado ainda não criado da Palestina. Jerusalém atualmente é uma capital em disputa. Hoje os palestinos vivem na Cisjordânia, uma área que não pertence à Jordânia. E como o Estado palestino não foi criado, ela atualmente não pertence legalmente a ninguém. Mas é lá que vivem os líderes palestinos. E essa aí foi a desculpa que Israel deu para os bairros que avançaram para a área da Cisjordânia. Israel disse que não está invadindo nada porque esse território não pertence a ninguém. Pertinhos. Outra área que não pertence a ninguém é a faixa de Gaza, que hoje é território palestino habitada por palestinos e dominada pelo grupo terrorista Hamas. O Hamas é o rival do Fatah, criado pelo Yasser Arafah. Porque como eu disse, enquanto o Fatah quer a resolução do conflito com Israel e a criação do Estado laico palestino, o Hamas, em seu estatuto de fundação, apenas quer o fim de Israel e a criação de um Estado religioso. Portanto, é extremamente errado dizer que o Hamas está defendendo os interesses da Palestina e do povo palestino. Não está. O objetivo do Hamas é a destruição do Estado de Israel e a criação de um Estado islâmico no lugar. O Hamas trabalha com a Jirá Islâmica, que são os mesmos fundadores da Al-Qaeda, que têm em comum o desejo de remover os traços ocidentais da região para a hegemonia muçulmana. Isso é fato. E só para você entender quando foi que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza, foi ao fim da segunda intifada, onde o Ariel Sharon determinou a retirada das tropas de Gaza, abrindo espaço para que o Hamas dominasse o local, que é pequeno, e vencesse as eleições. Após a tomada de Gaza pelo Hamas, um bloqueio foi feito para que a vida do Hamas fosse dificultada. Mas como existem 2 milhões de palestinos na faixa de Gaza, essa população também é atingida. Desde então, o Hamas segue atacando Israel, que quando revida é acusado de usar uma força desproporcional. Mas segue se defendendo, dizendo que só revida porque a sua população civil é atacada. E é após toda essa história que nós chegamos aos eventos recentes de 7 de outubro de 2023, onde o mundo acordou com as redes sociais repletas de vídeos inacreditáveis. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas o que ficou claro foi que o Hamas invadiu Israel e tirou a vida de homens, mulheres, crianças, idosos de forma indiscriminada. A crueldade era tanta que tiravam a vida das pessoas, pegavam seus celulares, filmavam e postavam no Facebook para que toda a família e amigo assistissem às cenas de barbárie. Não foi um ataque ao Estado de Israel, foi um ataque às pessoas, à população, aos civis. A palavra adequada é massacre. Não foi um ato de reivindicação de nada, foi um ato de ódio, de maldade, de crueldade. O maior ataque terrorista desde o 11 de setembro, onde mais de 3 mil pessoas perderam suas vidas. Em Israel, nesse ataque, já são mais de 1.200 pessoas. O pastor Rodrigo Silva comentou algo que é importante a gente refrisar. É o maior ataque aos judeus desde a Segunda Guerra Mundial. Enfim, todos viram. Logo na sequência do ocorrido, Israel declara guerra ao Hamas. E é aí que entra, eu não sei se de forma proposital ou por ignorância, porque não é uma guerra declarada contra a Palestina e seu povo. É uma guerra declarada contra um grupo terrorista. Nesse ano, muitas pessoas se declararam apoiadoras da Palestina dos atos do Hamas, como se o que o Hamas fez fosse justificável perante as demandas da Palestina. Eu vi os piores comentários de gente que até pouco tempo atrás chamavam quem discordava deles de nazis. Disseram que Israel promove um apartheid e por isso Israel deve pagar. A política brasileira se tornou inacreditável, como podemos ver em algumas matérias a seguir. Parlamentares do PT são contra a moção de repúdio a Hamas. Sessão da Câmara é suspensa após parlamentares do PT colocarem positura de repúdio a Israel em meio à condenação do ataque terrorista do Hamas. Por ora, Brasil não vai propor sanções ao Hamas no Conselho de Segurança da ONU, da qual o Brasil esse mês é o presidente. MST chama a ação terrorista do Hamas de brava resistência. E após a repercussão óbvia, o MST apaga a nota de apoio à Palestina que citava a reação legítima de Israel. Bundões, bunda a moles. O assessor especial da presidência da República para assuntos internacionais, o Banca nem as merda que eles falam, já escreveu uma apresentação de livro do Hamas onde ele disse que o Hamas ter papel central na Palestina é encorajador. A nota do Itamaraty para noticiar a vida perdida de dois jovens brasileiros veio com um frio falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Falecimento? Sério? Em entrevista na Globo, o ministro da SECOM Paulo Pimenta disse que chamar ou não o Hamas de terrorista depende da ONU. Mas em seu perfil ele chamou os presos políticos do dia 8 de terroristas. O embaixador de Israel no Brasil ressalta a falta de sensibilidade do governo do Brasil em pronunciamento sobre o Hamas. Aliás, um ato foi convocado em Brasília por PSOL, o DCE da Universidade de Brasília, PT Juventude, MST, PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, PCB, dentre outros. Cara, isso é absurdo demais. reconhecimento das imagens, mesmo sabendo o que o Hamas fez, eles foram até o ato para gritar Viva Hamas! Um funcionário público nomeado por um parlamentar do Partido Comunista do Brasil falava abertamente sobre o seu apoio ao Hamas, além de zombar de cena de mulheres violadas por terroristas. O cara recebia mais de 20 mil reais por mês de salário, pago com o seu dinheiro. Após a repercussão, foi exonerado, apagou as redes sociais e disse que agiu no calor do momento. Mônica Valtvogo, da Globo, trouxe em seu jornal a relação próxima entre PT e Hamas e após o jornal ia ao ar, ela foi mega atacada na internet. No outro dia, ela volta dizendo que usou a palavra errada, que o certo seria dizer que parte do PT tem simpatia pelo Hamas, já que em 2021, 20 parlamentares de esquerda assinaram um manifesto condenando a classificação do Hamas como organização terrorista. Entre eles, hoje, dois ministros de Estado, Paulo Pimenta, que disse que só a ONU pode dizer que o Hamas é terrorista, e Alexandre Padilha, que às vésperas do ataque a Israel, recebeu em seu gabinete o servidor público exonerado por, no mínimo, antissemitismo. Gente, até o Papa se manifestou dizendo que Israel tem o direito de se defender. Então, entenda uma coisa, você pode apoiar o povo palestino, é justo e legítimo. Todos nós devemos nos solidarizar com os inocentes dessa tragédia causada pelo Hamas de um lado e de outro. O que você não deve fazer é apoiar terrorista, porque isso é injustificável. A morte ao léu de civis judeus foi o que gerou a parte mais trágica da história da humanidade. Não a recriei em 2023. Não existe argumento para te embasar. E eu não sei até onde vai essa guerra, mas eu espero para o bem dos inocentes que ela termine logo. Que os brasileiros em poder do Hamas sejam libertados. Na verdade, não só os brasileiros, mas todos os que estão em posse desse grupo terrorista. E claro, que Deus possa dar conforto a todas as famílias. Para encerrar, muita gente está questionando por que agora? Por que o Hamas está fazendo isso agora? Aliás, já foi anunciado nessa quarta que o Hezbollah também está entrando no conflito. Mas o que foi que aconteceu nesse tempo que a gente não viu? Segundo Netanyahu, primeiro ministro de Israel, em setembro desse ano, Israel e Arábia Saudita estavam próximos de assinar um acordo de paz. Se Arábia Saudita assina um acordo com Israel, enfraquece toda a revolta árabe contra Israel. E num momento de guerra, sentar para assinar esse tipo de acordo não é prioridade. Aliás, o revide de Israel pode interferir no ânimo da Arábia Saudita. Para mim, faz sentido. Apesar de ter várias outras teorias. Bom, galera, isso foi o resumo do resumo para que você pudesse entender de fato o que rolou nessa longa história que definitivamente não começou no sábado, dia 7 de outubro. Lembrando que domingo tem o Japanizer News na plataforma. E se você ainda não faz parte da família, entra lá no www.japarezer.com.br. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Mas agora eu quero saber de você. Você conseguiu entender a história toda? Qual sua teoria? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de irrelevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui. Muito bom, né? Sensacional. A Bárbara é uma querida. espero um dia conhecê-la. Estou aqui nessa ansiedade, por isso que a gente fala vamos chegar nos 100 mil. A gente vai começar a trazer convidados que vocês não têm ideia. Qualidade estratosférica esse pessoal que eu tenho contato e que quer vir num canal um pouquinho mais robusto, né? Deixa a gente estar chegando aí com um pouco mais de dois anos de trabalho, chegando a 70 mil inscritos. Então é muito importante que você que está aqui comigo se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, esteja sempre aqui com a gente como faz o Tudy Marques aqui de Laje, Santa Catarina, o Johanna Sass, né? Bebê sendo decapitados e o Lula apoiando o Hamas. Pois é. Eu vou contextualizar agora com as minhas palavras e já fazendo um contraponto com o que ela fala, nunca apoie terroristas. Será que alguém foi a favor do Bin Laden nos atos ali do 11 de setembro? Alguém aqui do chat acha que o Bin Laden fez certo em mandar dois aviões lá nas Torres Gêmeas? É um absurdo que a gente vê e aí é por isso que eu falo que você não tem que ser esquerda ou direita, mas você tem que ter os seus valores definidos. Então, vamos supor que você seja favorável ao aborto ou você seja favorável ao desarmamento do homem de bem, do cidadão de bem, você seja a favor da liberação das drogas. Isso são conceitos da esquerda, tá? Você não vai ver uma pessoa de direita sendo favorável à liberação de drogas mesmo porque a pessoa de direita no caso do Tarcísio aqui em São Paulo está querendo combater a Cracolândia, né? E a prioridade não é liberar mais drogas. Sem liberar já está uma zona, né? No bom português imagina liberando. Aí tira a arma do cidadão de bem. O bandido tem certeza que não está armado. Vai aumentar o índice de roubo, de assalto, né? Você trata o bandido como uma vítima da sociedade. Isso é esquerda. Isso é um perfil esquerda, tá? Ou você acha que todos nós da sociedade somos vítimas da sociedade. Eu me considero uma vítima do sistema capitalista. Se eu não trabalhar a água bate na minha bunda e sobe e me afoga. Eu sou vítima do sistema capitalista. Se eu não correr, não pedalar, as coisas acontecem. Agora o bandido não. O bandido... Isso não me faz querer roubar. Me faz pensar em coisas, em criar formas de ganhar o meu dinheiro honestamente e trabalhar. Agora o bandido pega uma arma e assalta, mata um pai de família por causa de um celular e aí o esquerda fala que isso é uma vítima da sociedade. Então você tem que ter as suas definições. Agora, falar que o Hamas está correto no que está fazendo ali contra os israelenses não tem nada a ver, cara. Nada a ver. E aí pelo menos com a direita no poder a gente não via manifestações imbecis como essas que a gente viu agora. As céfalas de representantes públicos tudo bem que exoneraram. Ainda bem, alguém exonerou. duro é manter no cargo ainda apoiar. Se fosse o presidente ainda falar, endossar a situação, ainda bem que exonerou. Ainda bem que alguém está vendo. Mas eu acho que é o tribunal das redes sociais que está fazendo essa vista. Teve a funcionária da irmã da Marielle também que falou merda lá em relação aos torcedores do São Paulo. Também foi exonerada. Enfim. O que me preocupa, gente, nessa situação toda? Claro, a crueldade, os brasileiros que lá estão. A gente ora pelas famílias, horas para que consigam... Estava vendo que o Brasil é um dos poucos países que está conseguindo resgatar com sucesso repatriar os brasileiros que lá estão. Primeiro repatriou da Ucrânia, repatriou da Rússia, agora estamos repatriando aí de Israel. É uma guerra que não começou agora, como ela falou, e não termina agora também. Uma coisa que é meio que nativa deles ali. Eles têm a guerra no sangue. que você vê pelas declarações dos próprios cidadãos israelenses que amanhã eu vou para a guerra e está tranquilo. Estou preparado psicologicamente para isso. Estou preparado psicologicamente para morrer, tomar um tiro na cabeça. É uma loucura. Eu não tenho esse preparo psicológico aqui. Com toda a centralidade que eu tenho na minha vida, meu foco é ter preparo psicológico para pagar meus boletos. Pelo menos o nosso país nesse ponto a gente não pode reclamar. mas o grande perigo é redes sociais. Redes sociais mostrando o que a gente nunca viu. Essa questão que a Bárbara falou, o terrorista usar o próprio Facebook da pessoa que ele está assassinando para transmitir ao vivo em live uma degolação. É absurdo. Um nenenzinho que nada tem a ver com o peixe, não tem perdileção política nenhuma, não é do Hamas, do Hezbollah, não é judeu, não é iraquiano, não é hebreu, não é israelita, não é nada. amarrado a granadas. Senhorinhas que às vezes estão ali fazendo turismo, sendo levadas em praça pública para ser zoadas, no bom português. Mulheres, você vê com perfil de executiva trabalhando com marcas de sangue nas suas calças na parte traseira, de estupro, no bom português. Então, aqui para o nosso Brasil você vê que esfriou, todos os assuntos políticos foram deixados de lado, é um perigo, é um perigo, está aqui o Orlando participando, eu vou colocar a participação de todos vocês, pode deixar aqui os seus comentários, eu estou lendo todos, tá? O Tud está aqui, o Johanna, Helena, o Jorge, a Dilma, o Orlando Oliveira chegou agora, o Emerson, pode chegando, a gente está aqui ao vivo, quero a sua participação aqui, se estiver na reprise, coloca no chat que a gente está interagindo com vocês. Ótimo para os políticos que querem passar projetos malucos aqui, no Brasil, a gente está na boca de um recesso parlamentar aí, para quem não sabe, o ano deles acaba em novembro, né? Então, a gente está no último mês válido praticamente do ano lá em Brasília e tem que ficar muito atento a projetos. Já teve deputados aí de esquerda, de direita, que votaram em projetos da esquerda. Eu vou passar um vídeo depois para vocês sobre isso, não sei se eu vou conseguir fazer hoje, mas amanhã eu com certeza coloco esse vídeo aqui para vocês verem deputados que usam a fachada da direita somente como fachada, tá? Na prática mesmo, estão tudo vendido, tudo loteado, digamos assim, né? Os projetos estão passando batidos, os brasileiros que lá estão, já falei, questão do petróleo, ali é onde está o petróleo, os carros, a frota brasileira não é elétrica, então o petróleo está aí em risco de uma alta, de novo, quem tem ações da Petrobras já não está vendendo aqui no Brasil, já está segurando, já teve uma alta semana passada, está correndo risco de ter outras altas, então petróleo pode interferir na nossa vida e o pior de todos os tempos, pior de tudo, o que pode acontecer de pior com essa patifaria toda, com o Hezbollah entrando, se aliando ao Hamas agora contra Israel, o exército do Israel não é fraco não, tá gente? Quanto a isso, agora você criticar Israel é a mesma coisa que você condenar o pai de família que se defendeu de um bandido, né? O Hamas não é o povo palestino, ela deixou bem claro isso, então você ser a favor dos palestinos é uma coisa, se você é a favor do Hamas é outra, se você é a favor do Hamas você é a favor do bandido que assalta o pai de família e o pai de família que tinha uma arma na cinta e reagiu e matou um bandido, então você não pode criticar esse pai de família porque ele agiu em legítima defesa, ele estava quieto na dele, de repente foi um bandido assaltar e por sorte do cidadão de bem ele tinha uma arma na cinta e conseguiu reagir e combateve ali o bandido, né? Então se você é a favor do Hamas e do Hezbollah, jamais, são grupos terroristas e aí ela diferenciou bem um ato terrorista que aconteceu no dia oito de janeiro, né? Apesar da gente achar que tinha esquerda infiltrada naquilo ali, não tem nada a ver, ninguém fez terrorismo ali, ali foi uma invasão, vandalismo e tudo mais, terrorismo, tá aí o que é terrorismo, né? Para esses idiotas vendidos que falaram que tinham terroristas dentro da Esplanada, né? Do Alvorado. Então, pelo amor de Deus. Então é isso, o pior de tudo, o pior dos mundos, isso se transformar numa terceira guerra mundial. E aí ficariam Estados Unidos, Ucrânia e Israel de um lado e Irã, China e Rússia de outro, né? A Rússia e a Ucrânia não é novidade para ninguém, já está em guerra e se aliariam a China e Irã, né? Que é o é o país principal ali que está com o pessoal do Hezbollah e do Hamas. e é o que a gente fala, é um país governado por terroristas, né? É sem regras ali, aquele pessoal ali, antiga Pérsia e parece que tem um gato preto enterrado naquele lugar ali e que o... se existe um inferno no mundo, seria ali, né? Você pode ver que faixa de Gaza é terra de ninguém, né? É um pedaço do inferno aquilo, com certeza. Já vimos o Cabrini várias vezes ali em reportagens. e é rezar, né? Rezar pra acabar logo é o que tem pra ser feito. A Delci chegou aqui, vou passar as interações de vocês pra gente encaminhar pro final, tem que dar um fim no Hamas, exato, mas é a mesma coisa de falar assim, como dar um fim pro PCC, né? Como dar um fim na Cracolândia? São coisas difíceis de fazer, né, Delci? Tem que pensar. Tem bandido que fala assim, a gente é como uma lagartixa, né? Corta o rabo nasce outra. Ou tem um... um ser mitológico que corta uma cabeça nasce duas. Eles costumam falar isso, então não tem como acabar com esse crime organizado, ou com essa facção, ou com esse grupo terrorista. E sim, pelo menos, mostrar que tem lei pra eles, né, e assim, coibir, né? Porque o cidadão de bem não vira bandido porque ele teme ficar preso, tomar banho gelado, né? Ficar longe da família, ele tem valores, né? Ele sente saudade, ele tem coração. Agora, como que você vai passar lei pra pessoas que não tem amor nem por eles? O Hamas não tem amor nem por eles. Como que eles vão ter amor por uma senhora, por uma criança? Se eles não têm amor por eles, provavelmente eles não têm filho porque já não têm amor por ninguém, nem se amam, né? Não conseguem amar ninguém. Então, é difícil. Difícil. Combater malucos, lunáticos, políticos, é muito difícil, realmente, tá? Muito difícil. Pessoal, passar aqui a questão da Johanna, né, que falou dos bebês, o Tude falou que ele é de Santa Catarina, Lages de Liberdade, apoio à população de Israel, Shalom, depois de total terrorista, aos terroristas do Hamas, a Tude, o Jorge também compactuando o que eu tô falando, né? Espero que tudo acabe o mais rápido possível e a Delcy que falou aí. O Orlando trouxe aqui o PT, o PSOL apoia os terroristas do Hamas, é um apoio, mas é um apoio velado, né? E eles já tomaram porrada nas redes sociais, aí apagam, eu fico puto da vida com isso, posso falar aqui o português mesmo, porque a partir do momento que você apoia, deixa na tua rede social. É que esses partidos, eles governaram na época que as redes sociais não bombavam, né? Eles estão sambando agora que estão governando de novo, mas o Bolsonaro tomou muita pancada de rede social por conta de besteiras coisas bem menores, né? Que ele falava ali, coisas de tiozão do churrasco, que não fazia maldade pra ninguém. Agora você é público a favor de um partido terrorista? É complicado, hein? Complicado e lamentável você estar num país governado por gente desse tipo aí. Mas beleza, gente, era isso que eu tinha pra vocês. Compartilhem, deixem o seu joinha se você tá aqui comigo até o final, porque fez sentido essa pequena aula da Bárbara te atualizei, né? Compartilhe, se inscreva no nosso canal, apoie o nosso canal, tá aqui o nosso Pix pra quem quiser contribuir com um real, com o que seja, nós vamos derivar pra estrutura do nosso canal, estamos chegando a 100 mil inscritos com expectativas de montar um estúdio de podcast, fazer uma coisa mais elaborada pra vocês, e de repente a gente trazer convidados muito mais interessantes do que os que a gente conseguiu trazer até hoje, nesses pouco mais de dois anos aqui, chegando a 70 mil essa semana, com muita alegria, eu me despeço de todos vocês, tá bom? Se estamos aqui por você, você sabe, esteja aí por nós. E aí e aí